Olá, gente! Está começando mais um Totoro Daily! Sexta-feira! Sexta-feira! Estamos aí contando... Vamos começar com o clima lá no alto e falar de demissão em massa! Tá bom, porque no último Daily a gente já citou... Demissão em massa, olha só, quem diria? Olha, mais layoffs essa semana, por isso que a gente está muito feliz! Mas é que sabe o que é? Que videogame não dá dinheiro não, nem imagina! Se não é um mercado que dá mais dinheiro, os caras não conseguem... Um mercado pequeno! É um mercado pequeno, né? Ah, tá! É ironia! É ironia, é ironia! Epic Games! A Epic Games vai demitir 16% de toda a força de trabalho deles, que dá 830 funcionários diferentes. O CEO da empresa, o Tim Sweeney, mandou um e-mail muito... Estava lamentando muito para ele, ele já está chorando com muitas notas de 100 reais. 100 reais não, de 100, sei lá, de que dinheiro que eles usam. Sei lá que dinheiro eles usam! Não sei! Enfim, a razão que eles deram foi expectativas e reais de lucros após grandes investimentos em tecnologia, gastos que superam os ganhos, investimento na evolução da Epic e no crescimento de Fortnite inspirado no meta-versa. Inspirado no meta-versa. Eles tentaram vender a ideia de que o Fortnite seria um novo meta-versa, que honestamente, comparado com outras tentativas de meta-versa, nem acho que tenha sido a pior de todas, né? Mas, assim, enfim, é isso. Eles investiram muito dinheiro, o que foi uma coisa que aconteceu com muitas empresas, em geral, na área de tecnologia, entretenimento, depois da pandemia, porque durante a pandemia essas empresas cresceram muito, porque as pessoas ficavam em casa, não tinha nada para fazer, e quem diria se as pessoas consumissem mais coisas, assim, jogassem mais de alguém, assistissem mais. Exatamente, e ninguém pensou que a vida voltaria ao normal depois. Como todo bom capitalista, eles estavam apostando que as coisas só piorariam. Mas, aí, algumas coisas melhoraram um pouco, por enquanto. E aí, eles resolveram foder a vida de uma galera, demitindo 16%. Isso afetou muitos estúdios, muitos estúdios foram comprados recentemente pela Epic, a MediaTonic, que é o estúdio que fez Fall Guys, que fez um puta sucesso, foi um fenômeno, quando foi lançado. Foi comprado pela Epic. É, mas hoje em dia, as pessoas não falam tanto, né? E aí, eles mandaram muita gente embora, muitos da galera que estava lá, que estava lá desde o início, foi mandado embora, assim. Enfim, eles... Até saiu um rumor de que o estúdio ia fechar, mas eles acharam bem claro que não, que foi uma empresa que realmente teve muita gente, foi mandado embora, mas o estúdio continuou, o jogo vai continuar sendo apoiado, né? Não sei se da mesma forma, né? Já que mudaram a galera que sabia fazer o jogo embora, né? Mas, enfim, até a Epic Brasil, que era o antigo Aquiris, né? Que era o estúdio que fez o Horizon Chase e tal, que foi comprado há poucos meses pela Epic. Pouquíssimos mesmo. Também sofreu com alguns cortes de funcionários. Eles falaram que eles vão dar garantia de direito, acho que, se não me engano, eles falaram na matéria que ia dar até seis meses e tal, de direito, inclusive para a galera que está no Brasil, né? O que é bom, né? Mas, enfim... Mas é ruim, porque, né? É ruim, porque o pessoal perdeu o emprego, né? Essa parte é bem chata. Exatamente. É bem chata. Poxa, tem uma coisa chata acontecendo na Epic. É isso, é... E vou falar de uma coisa que é boa, eu acho, pelo menos para os fãs da Sony, que o Jim Ryan se aposentou. Nosso queridíssimo CEO, o Jim Ryan, né? Que, poxa vida, vai... Eu estou sentindo um certo... Uma ironia na minha voz, quando eu falo... Ah, hoje a gente está muito ironia. Hoje estamos por pura ironia. É, e a gente... A gente estava lendo sobre e disse que o Jim estava com dificuldade de conciliar a vida pessoal e o trabalho, que era dividido entre a América do Norte e a Europa. Imagina o saco do FGTS do Jim Ryan. Puta, para! Eu vou ficar mal agora! Mas ele falou que sai sendo privilegiado, se sentindo privilegiado por ter trabalhado em produtos que venderam milhões, tocaram milhões. Venderam, né? Em outras palavras, que a Playstation sempre será parte da vida dele. Ele entrou na Sony em 1994, ele era o líder durante o lançamento do Playstation 5, né? E, enfim, ele também... Ele já tem envolvido em algumas controversas, digamos assim, né? São 10 momentos polêmicos do Jim Ryan. É verdade. Tem alguns aqui que são fós, assim. Eu me lembro quando teve um que a galera estava... Ele nunca foi muito fã da ideia de botar retrocompatibilidade nos consoles dele. Tem uma citação famosa dele, que ele passou por uma feira e viu a galera jogando os Gran Turismo antigos e tal. Ele falou assim, Nossa, isso parece tão velho. Por que alguém vai querer jogar isso, sabe? As pessoas gostam de jogar jogo velho. Vou te dar uma dica aí, seu Jim Ryan. Ele também fez uma oposição fortíssima à compra da Activision Blizzard, né? Foi um dos caras que levantou essa bandeira, né? Militou contra. Militou contra, né? Mas é isso, gente. Vai entrar um presidente temporário, que vai ser o senhor Hiromi Hiroki Totoki, atual gerente de operações de finanças da Sony Group. Ele vai ficar até abril, até eles escolherem de fato quem vai ser o novo CEO da Sony. Quem você acha que vai ser o novo CEO? Você acha que o Luxemburgo poderia ser o novo CEO? Não, eu acho que vai ser o Tite. Não, o Tite vai vir para o Mengão, então não tem como. Então, Jorge Jesus. Jorge Jesus. Então, é isso. Jota, Jota. No ano que vem, quando o Flamengo estiver fodido de novo, vai todo mundo estar falando, agora vem, agora vem. Ele vai fechar com a Sony. É isso. Ou pode ser que a Sony vire SAF agora também, né? Será que agora ela vira SAF? Vai ser meio comprada pela 777. Vai ser comprada pela 777. Nossa, vai dar muito bom. Olha, confia, hein? Vai ser ótimo. Todo mundo muito feliz. Você está rindo, mas quando o Vegete for jogar na Sony, você vai estar reclamando. Cara, aí eu vou ter que me mudar, né? Junto com o meu marido. Fazer o quê? Apoiar o sonho dele. Enfim, enfim. A gente vê como a Sony vai sair no Brasileirão do ano que vem. Agora, já que a gente não tem mais nenhum assunto, a gente vai inaugurar um quadro novo, que são discussões imbeciles que só acontecem no Twitter. Exatamente. O estudo nome. Basicamente isso, porque é o que a gente estava falando. E hoje nós vamos começar com... Nossa! Nossa! Como é bom dar palco para seus likeiros, não é mesmo? Uma pessoa, literalmente uma pessoa anônima. Eu ia falar por que vocês fazem isso e a gente está fazendo. A gente está fazendo exatamente isso, porque a gente quer like. É isso. A gente quer like, quer que vocês compartilhem o vídeo. Uma pessoa anônima resolveu opinar que ela é absolutamente contra botar níveis de dificuldade em jogos souls-like. Mas quais são os argumentos que essa pessoa usa? Vamos ver aqui. Ela fala que tem muito jogo por aí com modo de dificuldade que nem neva dano. Por que querer modo easy nerf em souls-like? É basicamente pedir para tirar a identidade. Não, não é, cara. Desculpa. Não. É só você não escolher jogar no fácil. O jogo vai estar igual, caralho. Meu Deus do céu. Calma, cara. Porque ele passou, ele também falou, ou ela, que as pessoas têm que parar com essa fantasia de achar que todo jogo tem que ser acessível para criança e para cachorro. Existem gêneros e estilos de jogos. Cabe a você analisar o estilo. Cara, isso. Do contrário, tudo fica sem identidade, tá? E ele ainda fala algo muito importante. Porque aí falam, tipo, cara, é discurso médio de jogador de souls-like com o tempo, não sei o que lá. Aí o cara me responde. Eu estudo de manhã e faço faculdade à noite. Zerei quase todos da front. Olha aí, parabéns. Força, foda. Vida social foi pro caralho. Claro, amigos, não... Mas, olha, meu amigo, duas coisas. Uma coisa é você não gostar de um gênero de jogo. Eu sou péssimo em jogo de puzzle. Eu não quero que os jogos de puzzle deixem de existir. Eu não vou jogar um gênero que eu não gosto, entendeu? A outra coisa é que você adicionar ao New Study não vai mudar a porra do jogo. É só você jogar na dificuldade se quiser, entendeu? Porra. Eu sou a favor de adicionar dificuldade porque eu quero... Eu quero zerar Bloodborne e não quero todo o esforço que você, maluco, que estuda de manhã e faz faculdade à noite e gasta, tá? Eu quero continuar saindo no final de semana. E tem uma outra coisa também, desculpa te interromper, mas é que, assim, tipo, cara, pra algumas pessoas aquilo não vai ser difícil. Isso, realmente, eu conheço gente que joga Souls Live que nem sabe andar, entendeu? Que joga naturalmente, mas eu tenho certeza que se for jogar um outro gênero de jogo ou dar uns beijos na boca... Mentira, eu tô zoando, vamos zoar. Não tá zoando, não. Mas falando sério... Não dá pra zerar tudo, não dá pra você se dedicar tanto pra Souls Live se você... É, não. Ser bom em tudo, entendeu? Não que eu seja um exemplo de ser bom nas outras coisas, mas, assim... Eu não sou bom em nada. Seria pior. Mas, assim, mas é isso, gente. Isso é uma discussão completamente idiota. Inclusive, tem uma outra polêmica que foi um cara gringo que botou no Twitter que ele achava um absurdo, que ele achava que a Lion Studios deveria botar um DLC pago pra desabilitar o modo de turno do Baldur's Gate 3. Tipo, pra botar o jogo em tempo real, porque ele não suporta jogar jogo de turno. Esse é um exemplo, sim, que realmente nem todo jogo é feito pra você. Óbvio que não, entendeu? Se você não gosta de jogar MOBA, você não vai jogar OAL. Exatamente. Entendeu? Se você não gosta de jogo de turno, não joga a porra do Baldur's Gate. Não fica reclamando. Agora a dificuldade não... Agora, eu gosto de dar porradinha com os bichos. Tem jogo que eu já, de repente, não consegui jogar por causa da dificuldade. E eu gostaria de jogar. Você falou do Bloodborne. Tem Returnal, que é um jogo que eu adoro. Eu sou velho. Eu não tenho mais reflexo pra jogar aquilo. Claro, claramente. Eu fiquei muito triste que eu passei, tipo, 12 horas pra passar do primeiro mundo. Aí eu entrei num grupo do Telegram. Uma pessoa que eu conheço falou assim, Nossa, eu achei fácil esse jogo. Eu zerei na minha segunda tentativa. Ah, meu irmão, né? Ah, cara, é sério. É igual passar na autoescola sem reprovar. Enfim, enfim. Enfim, teve uma outra polêmica aí, né? Que, putz, saí do tweet agora. Calma aí, calma aí. Outra polêmica do Twitter. Discussões só existem no Twitter se você fechar o Twitter. Talvez exista, sim. Mas, enfim. Um garoto tweetou que largou a escola no segundo ano do ensino médio pra virar pro player e focar nessa carreira. Tem problema largar a escola? Tem problema largar a escola no segundo ano do ensino médio pra virar pro player? Não. O problema é que ele fez isso pra jogar League of Legends. Olha, é... Mas tem problema sim, tá? Espero que ninguém compartilhe isso achando que eu sou anti-escola, embora eu seja. Mas eu não sou. Mas eu sou, tá bom? E aí o problema é que... Não é um problema, né? Mas é que muita gente deu opinião. E às vezes eu sou contra opinião. Eu sou a favor. Larga a escola. Tchau. Valeu. Sigam a gente. Ah, pra jogar LOL? Ah, jogar LOL é complicado. Se fosse o Dota? Ah, é pior ainda, né? Mas o prêmio é maior. E é isso, gente. Muita gente apoiando, muita gente sendo contra. Mas isso não vai mudar nada na vida do garoto, porque no final das contas ele vai fazer o que quiser. Ou que os pais deixarem, se ele tiver pais. É isso, gente. Dêem sua opinião sobre essas polêmicas que nós trouxemos aqui nesse programa incrível. E curta nossos vídeos, dêem like, compartilha. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba canal tutorial no Instagram, TikTok, Kawaii. Eu não esqueci nada, né? E comentem nos nossos vídeos, compartilhem, mandem pros amigos, porque é muito importante esse apoio de vocês pra gente continuar crescendo e continuar produzindo conteúdo, tá bom? Beijinhos. Valeu. Tchau. Tchau.